Antes de começar a edição de hoje do Jornal da Globo, eu vou ler o comunicado conjunto divulgado hoje pela TV Globo e por William Wack, que apresentava este telejornal desde 2005. Em relação ao vídeo que circulou na internet a partir do dia 8 de novembro de 2017, William Wack reitera que nem ali, nem em nenhum outro momento de sua vida, teve o objetivo de protagonizar ofensas raciais. Ele repudia de forma absoluta o racismo e afirma que nunca compactou com esse sentimento abjeto e que sempre lutou por uma sociedade inclusiva e que respeite as diferenças. William Wack pede desculpas a quem se sentiu ofendido e acrescenta que todos merecem o seu respeito. A TV Globo e o jornalista decidiram que o melhor caminho a seguir é o encerramento consensual do contrato de prestação de serviços que mantinham. A TV Globo reafirma seu repúdio ao racismo em todas as suas formas e manifestações e reitera a excelência profissional de Wack e a imensa contribuição dele ao jornalismo da TV Globo e ao brasileiro. E a ele agradece os anos de colaboração. A jornalista Renata Lopretti passa a ser a apresentadora do Jornal da Globo. Ela está de folga nesses dias e ocupará esta bancada definitivamente a partir de quarta-feira da semana que vem. A Jornal da Globo A Jornal da Globo